Instituto Rodrigo Mendes, Fundação FC Barcelona e Unicef. Portas abertas para inclusão e educação física inclusiva. Em várias escolas, crianças com e sem deficiência fazem juntas atividades físicas. Elas lançam barras, chutam bola, dançam, fazem malabar e jogam capoeira e ciranda. Coletânea de práticas inclusivas. Bocha Inclusiva. Belo Horizonte. Escola Municipal Dom Orione. Ingrid Lobo, professora de educação física. Eu identifiquei que eu tinha um aluno, que era o Pedro, que era um aluno que tem paralisia cerebral, um comprometimento físico severo, não tem oralidade, mas que é um menino que compreende tudo que está ao redor dele. Eu queria desenvolver um projeto que pudesse incluir na aula de educação física. Então, na nossa pesquisa por uma atividade, a gente identificou que a bosta seria uma opção viável. São bolas moldáveis, elas conseguem se adaptar tanto na empunhadura com a mão, com o pescoço, com a ponteira. Keila Murchede, professora de educação física. É uma modalidade paralímpica, mas a gente trabalha ela de forma adaptada. A gente faz uma adaptação àquilo que já é adaptado. Para as outras crianças que não têm deficiência, a bosta também não é um empecilho. A gente não queria fazer uma atividade motora só para o Pedro. A gente queria fazer uma coisa que ele pudesse jogar junto com os colegas. Todos eles ficam numa igualdade de movimento. A gente tem que criar nossas regras, porque eles não conseguem jogar com a regra oficial. Ingrid. Eles poderiam jogar com a mão, com o pé, poderiam jogar sentados, em pé. Keila. Então a gente vai criando as regras em cima da necessidade. Ingrid. Qual foi o primeiro ponto? Como que a gente vai ensinar para o Pedro a bosta? Para a gente começar a ensinar a bosta para ele, a gente tinha que estabelecer primeiro essa interação de comunicação. Então a gente trabalhou para que a gente tivesse uma precisão de como que ele fazia realmente o sinal do sim ou não. Vai começar a parte da habilidade técnica da empunhadura da bola. A gente fez várias tentativas com as mãos, mas ele não tem um padrão de movimento com as mãos. Ele não consegue ter consistência. Aí eu passei, então, qual o movimento que ele tem domínio? O movimento que ele tem domínio é o movimento com a cabeça. Então ele vai fazer empunhadura com o pescoço. O jogo de bosta, ele sempre começa com a liberação da bola branca, que chama bola jack. E a partir da localização dessa bola, os jogadores vão tentando aproximar as bolas vermelhas e azuis da bola alvo, que é a bola jack. Aí o Pedro vai soltar a bola jack e ele é o vermelho e ele começa jogando também. Aí o aluno Pedro, agora, ele vai fazer a soltura da primeira bola, que é a bola vermelha. Vamos lá, segura, Pedrinho. Ele tenta observar a bola jack e direcionar para o calheiro qual que é a melhor posição da calha. Então a calheira está conversando com ele, porque essa análise do jogo é ele que tem que fazer. O calheiro não pode olhar para trás e não pode analisar o jogo. O Pedro vai fazer agora a empunhadura. Ele faz a empunhadura com o pescoço e segura por pelo menos dois segundos, para a gente considerar que ele realmente conseguiu segurar a bola e soltar sozinho. Pedro pressiona a bola com o queixo sobre a calha de PVC. Agora, na alternância, joga o jogador da bola azul. Caso o aluno que vai jogar agora, ele não tem deficiência física, mas ele vai experimentar jogar com a calha para aproximar o nível de dificuldade do Pedro. Aí, mais uma vez agora, o jogador, que é o Pedro, vai jogar com a bola vermelha. A gente fez uma adaptação também na contagem dos pontos. Então a gente faz um jogo alternado, uma hora é o vermelho, outra hora é o azul. Então, nesse caso aqui, a gente considera que o jogo ficou 3 a 2. Ficam as bolas que estão mais próximas da bola branca. A gente fez essa adaptação para ficar mais fácil para os alunos também fazerem a contagem das bolas. Aí, no caso aqui, quem ganhou foi o azul. Ficou 3 a 2. Luciano e Márcia de Oliveira, pais do Pedro. Ele gosta muito, ele fica todo empolgado. Em casa, na hora que a gente fala, a gente pega umas bolinhas, que ele até ganhou da madrinha dele umas bolinhas de bocha também, para ele poder brincar dentro de casa. Então a gente acaba estimulando um pouquinho isso, brincando com ele dentro de casa também. O irmão dele queria também brincar de bocha com ele, pegava a bola e colocava nele. Porque ele sempre viu o irmão jogando, por exemplo, o irmão joga futebol, o irmão nada, o irmão faz... Então, assim, ele nunca participou de um esporte e o irmão também nunca viu ele fazer nada. Então foi um momento interessante que o irmão começou a ver ele fazendo alguma coisa diferente. Notou uma diferença bem enorme na socialização. Pedro ri enquanto joga bocha. O projeto impactou 50 mil pessoas de 15 capitais brasileiras. Acesse o material completo. Agradecimentos da Alessandra Ferraz, Ingrid Lobo, Jane Silva, Keila Murchede, Estudantes e Familiares, Escola Municipal Dom Orione, Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte. Portas abertas para inclusão e educação física inclusiva. Instituto Rodrigo Mendes, Fundação FC Barcelona e Unicef. Macaca Filmes.